E a gente volta para Ribeirão Preto agora para falar sobre uma pesquisa da USP que encontrou chumbo nos dentes de leite de crianças. Guilherme Nalli, bom dia para você. Oi, Thalita, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, esse estudo revelou dados preocupantes, viu? E o que chama a atenção dos pesquisadores é que numa concentração alta, esse metal, o chumbo, pode até prejudicar o desenvolvimento dos pequenos. Então vamos acompanhar na reportagem. Os dentes usados num levantamento foram doados por crianças que moram em vários bairros de Ribeirão Preto. Gabriel é um dos voluntários. Está com um sorriso cheio de janelinhas. Vários dentes foram para a pesquisa. Acho que sim. Está com saudade deles? A mãe dele não imaginava que o dente de leite seria um banco de dados. Quando o Renê pediu, eu pensei assim, nossa, uma coisa tão vaga, né, para a gente, porque a gente pensa em guardar, a gente não pensa em estudar o dente. No esmalte dental, a gente coloca um ácido, esse ácido faz uma corrosão muito leve no dente, não chega a prejudicar o esmalte. E aí a gente consegue extrair deles, do esmalte, alguns metais para fazer as análises. Nós encontramos vários metais. Chumbo, arsênio, cádmio, manganês, zinco, foram os principais. O trabalho do biólogo faz parte de um estudo que começou em 2008 em Ribeirão Preto, no laboratório da Faculdade de Odontologia da USP. Naquela época, a quantidade de chumbo encontrada no esmalte dentário era quatro vezes maior do que o limite. Dez anos depois, novos exames foram feitos e os resultados saíram agora. A gente conseguiu ver que teve uma queda na quantidade de chumbo, na concentração de chumbo, que ainda é preocupante, mas foi uma queda de aproximadamente 60%. Mas onde é que o chumbo pode ser encontrado? A maioria desses brinquedos que são importados, eles são pintados e essas tintas podem ter uma quantidade maior de chumbo. Alguns alimentos que possam ter alguns praguicidas, eles não são bem lavados na hora de consumir. Água poluída, muitas tintas ainda têm um pouco de chumbo, tinta de pintura de residências mesmo, e isso pode estar contaminando não só as crianças, mas também toda a família. A pesquisa não identificou nenhuma doença causada pela concentração de chumbo no dente, mesmo ainda acima do limite. Mas o metal, em grande quantidade no corpo, pode atrapalhar o desenvolvimento da criança. Quando a mãe se expõe durante o período gestacional, ela também expõe o bebê, porque os metais têm a capacidade de atravessar a barreira placentária, que é a barreira que separa a mãe do bebê e aí o metal consegue atravessar e chegar até o bebê em desenvolvimento. Bom, essa pesquisa mostrou ainda que a maior concentração de chumbo aqui em Ribeirão Preto foi encontrada na região norte, por se tratar aí de um distrito industrial. Então tem algumas orientações, ficar sempre de olho no que consome, lavar bem os alimentos, no caso das crianças, evitar dar brinquedos com tinta, que sai fácil quando elas estão naquela fase de colocar tudo na boca, Thalita. É isso, ficar sempre de olho. Obrigada, Guilherme.